É muito incrível poder chamar aqui no palco um dos maiores expoentes do rock paulista, do punk rock, a banda Garotos Podres. Formado em 82 na cidade de Mauá, na região do ABC paulista, eles ficaram um tempinho fora da ativa, mas agora retomaram mais irreverentes do que nunca. Sejam bem-vindos ao palco do Teatro Sérgio Cardoso e eu vou bater um papo rápido com o Mau. Dourado. É uma honra, Mau. Como é para vocês estarem se apresentando numa virada, só que online? Bem, diante dessa pandemia não existe outra opção senão nos apresentar a distância. Mas essa distância não nos separa, isso que é muito importante. E estamos aqui com toda a segurança, furaram até meu dedinho, para fazer exame para ver se eu não estava com Covid e eu nem chorei. Eu também fui muito forte. É muito pesado furar o dedinho para fazer os testes de Covid e não chorar, tem que ser muito radical. Tem que ser muito punk real mesmo, né? Mas aí falando em pandemia, né? Graças a Deus a gente não está com Covid, mas o que vocês têm feito durante esse tempo todo da pandemia? Vocês estão com um trabalho novo, né? Então, nós dos Garotos Podres estivemos um tempo em casa, isolados do resto do mundo e da humanidade, mas nem por isso deixamos de não fazer algo novo. Então, nós lançamos uma música nova, que é uma versão de uma banda basca. A banda se chama Escurbuto e a música é Muita Polícia, Pouca Diversão. E lançamos a música e o clipe que está disponível nas redes sociais. Então, o pessoal tem que ir lá curtir, quem não viu ainda, hein? E apesar de tudo isso, da gente ter que ficar parado e etc., mas não estar parado de fato. E eu acho que tudo isso, na situação que a gente está vivendo, o punk tem muita essa ligação também de ser uma voz de protesto, né? Qual você acha que é hoje, em 2020, a importância do punk rock, de vocês nessa cena? Olha, nós estamos vivendo um período muito grave, não só no Brasil como no mundo, que é o do crescimento da extrema-direita, do discurso de ódio e de intolerância. E eu acho que o punk rock tem um papel a desempenhar na resistência contra a barbárie, né? Porque o fascismo é o ódio instrumentalizado na política. Isso daí não é só no Brasil. E todos aqueles que, de alguma forma, se colocam na trincheira daqueles que defendem a civilização, tem que se opor à barbárie que se institucionaliza em muitos países do mundo. Massa, satisfação total. Vou deixar vocês ocuparem esse palco. Ok, obrigado. E aí E aí Os que moram do outro lado do muro Nunca vão saber o que se passa no subúrbio O que se passa no subúrbio Eles se consideram plebeu, repugnante Eles te chamam de garoto podre Que garoto podre Garoto podre Garoto podre Que está desempregado, que chamam de vagabundo Que desescreve, que chamam de subversivo Que chamam de subversivo Basta arrumar emprego Não lhes dão a dignidade Apejar do sujo vacacão E do rosto suado E do rosto suado Garoto podre Garoto podre Não há um Deus que nos perdoe Não temos destino Para nós não há futuro Para nós não há futuro Livendo acorchados Pelos batalhões Proletários escravos Deputarem Destinos Amorzados Destinos Amorzados Destinos 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 E-oh, e-oh, e-oh Da nosso poder Da nosso poder Oi, tudo bem? Tudo bem Fora o teto que me consome todas as 24 horas do dia Fora Deus Fora tudo isso? Tudo bem? Não Oi, tudo bem? Tudo bem Fora o teto que me consome todas as 24 horas do dia Fora a decepção de ontem A decepção de hoje E a desesperança crônica do amanhã Ter vontade de chorar Daiva de não poder Quero gritar até ficar louco Quero gritar até ficar louco E você com tarancha de vômito É ação, ação, pergunte de hora Agora sim Tudo bem Vomitaram no trem Estava indo para a capital No expresso do além Tinha uma mina passando mal Vagabunda esperando o neném De repente veio o caos do infernal Vomitaram no trem Vomitaram no trem Ela só macarrão Os pedacinhos do carros E os pedacinhos vão Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Aquele caldo fermentou Começou a acertar O pessoal não aguentou Começaram a fumitar Vomitaram no trem Ela só macarrão Os pedacinhos de carne E os pedacinhos de pão Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no poço Vomitaram no trem Vomitaram no trem Perguntaram Perguntaram O que é que tem Todo mundo passando mal Pois vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Ela só macarrão Os pedacinhos de carne E os pedacinhos de pão Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no poço Uau Eu vomitei no poço Porque eu nasci pra ser selvagem Não vou à escola A escola não é legal Vou comprar uma motocicleta Vou comprar uma motocicleta E trilhar no caminho do mal Eu no meu velotrol Vou se na sua pontinha Quero ver quem é capaz De caralho a sapatocinha Mas preciso passar de ano Jogo ou passa sol Se não Papai Noel Não vai trazer meu velotrol Nasci pra ser selvagem Nasci pra ser selvagem Não vou à escola A escola não é legal Vou comprar uma motocicleta E tirar o caminho do mal Eu no meu velotrol Eu no meu velotrol Vou se na sua pontinha Quero ver quem é capaz De caralho a sapatocinha Mas preciso passar de ano Jogo ou passa sol Se não Papai Noel Não vai trazer meu velotrol Nasci pra ser selvagem Nasci pra ser selvagem Nasci pra ser selvagem Nasci pra ser selvagem Uau! Olha o uau, uau! Até 1988 Todas as músicas Que nós fizéssemos Era necessário Passar pelo extinto Departamento de Censura Da Polícia Federal Portanto, não temos Nenhuma saudades desse período E aqui vai Uma das nossas primeiras músicas Censuradas pela Polícia Johnny Eu conheci Johnny Johnny o desordeiro Ele anarquizava O mundo inteiro Era o cara mais funk Que eu já conheci Ele me ajudava Como eu nunca vi Toda a polícia de Londres Ele estava atrás Pelos bancadentos De um pobre rapaz Todo mundo queria Com o olho e o pescoço Um laço Pelo E sufro De uma mina pra baixo Mas o viado Não terminou Johnny foi preso Estravizado pro Brasil Aquele país Que tá na corda bamba Que já tem carnaval Futebol e samba Um país idiota Cheio de moleques Onde ainda Se toca discoteque Isso para Johnny Foi uma fraca forte Ele preferiu Uma sentença de morte O navio não deixou o porto Johnny Já tá pra lá de novo Johnny 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 Afinal de contas O que que nós Os garotos podres Fazemos Rock and roll Punk rock Oi music Música clássica Samba Sertanejo Não O que nós fazemos É apenas Rock de subúrbio E meio a fumaça Das aminês E como gritos De uma geração Gritos que são Porta vozes De uma juventude Aborajada Rock de subúrbio Rock de subúrbio Quero ver Entrada a galagem Da periferia Pulsar o ritmo Da revolta Queremos Subverter A ordem Budeza Que se ensina a buscar Ela Arte Rock de subúrbio Rock de subúrbio Rock de subúrbio Rock de subúrbio Passão da música Uma forma De fazer cair por terra A sua mortaixa Queremos subúrbio A ordem burguesa Que se ensina a música Ela A ordem Rock de subúrbio Rock de subúrbio Rock de subúrbio Rock de subúrbio Em meio a fumaça das chaminas Ecoam gritos de uma geração Gritos que são Portavoces de uma juventude Água da chave Roque de chumbo Roque de chumbo Subúrbio operário Roque de chumbo Roque de chumbo Roque de chumbo Coimbo operário De um país subdesenvolvido Apenas morte da massa E uma sociedade invalida Submiso a leis injustas Que o fazem calar Manipula o seu pensamento Que o impedem de pensar Solitário em meio a multidão Sufocado pela fumaça Rodeado pelo concreto Perdido no meio da marcha Apenas caminhando No compasso de seus passos Seu grito de ódio Egoa pelo espaço Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Sobrevidendo das migalhas Que caem nas mesas Dos olhos do papel Dos olhos do papel Que caem nas mesas Que caem nas mesas Nasceu no subúrbio operário De um país subdesenvolvido Apenas parte da faixa De uma sociedade vitalita Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Sem esperança De uma vida melhor Pois os parasitas Sugam seu suor Portugal Passou por 48 anos De regime fascista As trevas do fascismo Se abateram sobre Portugal Por 48 anos E no exílio Um grande Música e compositor Português Compôs uma canção Que tornou-se O hino Ou um hino Da principal força Política De resistência A ditadura Avante camarada Avante camarada Avante Junta a tua Nossa voz Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará E o sol brilhará Para todos nós Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará Para todos nós Érgito a noite Candestino A luz do dia A luz do dia Felicidade Que o novo sol Vai nascendo Em nossas vozes Vai crescendo O hino A liberdade Que o novo sol Vai nascendo Em nossas vozes Vai crescendo O novo Hino A liberdade Avante camarada Avante Junta a tua Nossa voz Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará Para todos nós Avante camarada Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará Para todos nós Seguem os punhos Companheiros Já vai tombando A muralha Libertemos Sem demora Os companheiros Da mais Morreró Supremos A batalha Libertemos Sem demora Os companheiros Da mais Morreró Nós supremos Da batalha Avante camarada Avante Junta a tua Nossa voz Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará Para todos nós Avante camarada Avante camarada E o sol brilhará Para todos nós E o sol brilhará Para todos nós E o sol brilhará Para todos nós Alvorecer E o sol brilhará E o sol brilhará Para todos nós E o sol brilhará Para todos nós E o sol brilhará Para todos nós Em suas casas, levantem o punho para o ar Um punho antifascista, um punho antirracista Um punho antissexista e um punho de liberdade, de democracia E emancipação da classe operária Avante camarada, avante, junta a tua nossa voz Avante camarada, avante camarada, ai o sol brilhará pra todos nós Avante camarada, avante camarada, ai o sol brilhará pra todos nós Muito obrigado a todos que estão em casa Em 1871, um operário escreveu um poema nas barricadas da comuna de Paris Mais tarde esse poema foi musicado e transformou-se no principal hino da classe operária A Internacional Interrompe que marcha fode Desenvolvamento e puxa a terra Da ideia chama já consome A força brudar que a sosterra Força e o mal vem pelo fundo De pé, de pé, de pé, não mais senhores De nada somos, em todo mundo Sejamos tudo, ó produtores Senhores, patroa e chefes supremos Nada esperamos de nenhum Sejamos nós que conquistemos A terra não é livre e comum Para não, descantece o cão Para sair desse anto estreito Passamos nós, com nossas mãos Tudo que a nós, nos desrespeitou O crime do rico, a lei e o cobre O estado espaco, o oprimido Não há direitos para o pobre O rico tudo é permitido A opressão não há em sujeito Somos iguais Todos os seres Não há direitos Sem direitos Não há direitos Sem deveres Abomináveis na grandeza Os reis da menina fornalha Edificaram a riqueza Sobre o suor de quem trabalha Todo o produto de quem sua A corja rica o recondeu Queremos Que nos restituam O povo quer Só o que seu Nós somos de fume embriagados Mas entre nós Serra os senhores Passamos greve de soldados Somos irmãos trabalhadores Se arrasta E o ceia de calas Nos queda a força Carme faz Como velas E nossas falas Vão para os nossos Generais Pois somos do povo Os ativos Trabalhador forte e fecundo Pertence a terra Os produtivos Ó parágica Deixe o mundo Ó parágica Que nos três Do nosso sangue Acordejar Que nos faltarem Os sacos três Não deixe o sol Tivo muda Bem unidos Passamos Nesta luta final Uma terra Chegamos A internacional Bem unidos Passamos Nesta luta final Uma terra Chegamos A internacional A zero Hora E vinte e um Minutos Do dia Vinte e cinco De abril De mil Novecentos E setenta Uma música Foi ao ar Na rádio Renascença De Lisboa Essa música Foi a senha Para o início Da revolução Dos cravos Uma revolução Que pôs Abaixo A ditadura Fascista Em Portugal Essa música De Zeca Afonso É um hino De todos aqueles Que almejam Pela democracia E que lutam Contra a barbárie Fascista Grândola Vila Morena Grândola Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é Quem mais ordena Dentro de Tio Cidade Dentro de Tio Cidade O povo é Quem mais ordena Terra da Fraternidade Grândola Vila Morena Em cada esquino Amigo Em cada Força Igualdade O povo é Quem mais ordena Assombrar De uma Dinheira Que já não Sabe a idade Jura em ter Jura em ter Por companheira Grandola Tua vontade Grandola Tua vontade Jura em ter Por companheira A sombra De uma Dinheira Que já não Sabe a idade Grandola Vila Morena Vila Morena Os operários Foram assassinados Durante a repressão A uma greve Em volta redonda Na companhia Siderúrgica Nacional Naquela época Fizemos essa música Não apenas Em homenagem A esses três Operários Executados Pelo exército Em 1988 Ainda É uma música Que é uma homenagem A todos os mártires Da classe operária Aos fuzilados Da CSN Aos que habitam Portichos e favelas Cinefros e acordados Pela sirene das lábricas Não deixam de sonhar De ter esperanças Pois o futuro Hão Os pretende Pois o futuro Hão Os pretende Pois o futuro Hão Os pretende Aos que carregam Rosas Sem temer Machucar as mãos Pois seu sangue Não é azul Nem o verde Do dólar Paz Vermelho Da fúria Bordaçada De um grito De liberdade Preso Na garganta Pois o futuro Hão Os pretende Pois o futuro Hão Os pretende Fuzilados Na CSN Assassinados No campo Sorturados Utopes Esfagados A greve A cada passo Desta marcha Camponeses E operários Tão bom homens Fuzilados Mas Puras Rosas Que os poderosos Batem Nunca conseguirão Vender A primavera Pois o futuro Hão Os pretende Pois o futuro Hão Os pretende A cada passo Desta marcha Camponeses E operários Tão bom homens Fuzilados Mas Puras Rosas Que os poderosos Vendem Nunca conseguirão Deter A primavera Pois o futuro Hão Os pretende Pois o futuro Hão Os pretende Tão bom homens Tão bom homens Tão bom homens Tão bom homens As vezes Depois de duas ou três garrafas Eu começo a perceber que o mundo não para de girar A minha hipótese Científica Diz que provavelmente é que o álcool aumenta a minha sensibilidade E eu começo a perceber que o mundo não para de girar Tão bom homens Tão bom homens Depois de duas ou três garrafas, às vezes eu fico tonto É que o mundo não para de girar, nem de translazar O alto aumenta a minha sensibilidade E eu começo a perceber que o mundo não para de girar Ainda bem que não sou nenhum lunático Pois ficar nevado na lua deve ser melhor Pois a lua vira em toda a terra, vira sob cisma, vira em todo o sol E ainda tem o movimento de exceção, e a lua faz o seu próprio enxão O mundo não para de girar, por isso eu sou tonto O mundo não para de girar, por isso eu estou tonto É muito excelente, temido Son de carpa! Amigo des indianos, a pata! Fala! 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 Finaldi! É o Comandante Alberto! E esse é o Camarada Mário, o domínio é a sua senhora E esse é o Camarada Mário, o domínio é a sua senhora Vamos apresentar agora uma versão que nós fizemos De um clássico de uma banda basca Que se chama Escorbuto, a banda E a música é Muita policia, pouca diversão 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 Un erro, un error Muita policia, pouca diversão Repressão, repressão Muita policia, pouca diversão Um Error, Um Error Quem tem dinheiro? Quem? Quem tem o poder? Quem tem o futuro? Quem? Quem leva a ver? Muita polícia, pouca diversão Um Error, Um Error Muita polícia, pouca diversão Refresão, Refresão Muita polícia, pouca diversão Um Error, Um Error Muita polícia, pouca diversão Um Error, Um Error Muita polícia, pouca diversão Refresão, Refresão Muita polícia, pouca diversão Um Error, Um Error Quem tem o dinheiro? Quem? Quem tem o poder? Quem tem o futuro? Quem? Quem leva a ver? Muita polícia, pouca diversão Um Error, Um Error Muita polícia, pouca diversão Refresão, Refresão Muita polícia, pouca diversão Um Error, Refresão Um Error Muita polícia, pouca diversão Muita polícia, pouca diversão Muita polícia, pouca diversão Repressão Repressão policial Instrumento do capital Repressão policial Terrorismo Oficial Repressão Repressão policial Instrumento do capital Repressão policial Terrorismo oficial Cão, cavalo, cacete Pomba de efeito Pomba de efeito imoral Gás, escudo, capacete Instrumento supracital Refresão Policial Instrumento do capital Refresão Policial Terrorismo oficial Instrumento de opressão Que mantém o sistema Que castiga o mais generoso Com a perseguição O trabalhador O trabalhador Com a fome E as géneras E seus índios Refressão Policial Instrumento do capital Refresão Policial Terrorismo Oficial Refresão Policial Policial Instrumento do capital Refresão Policial Terrorismo Oficial Refresão Policial Instrumento do capital Refresão Policial Terrorismo Oficial Anarquia Oi Oficial 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 Um dia você vai descobrir que todos te odeiam e ficarem mortos Pois você representa perigo ao poder Anarquia, 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 Anarquia Eles não querem que você viva do seu sistema Antes que ele desua, não acredites em vossos líderes Pois todos eles vão extrair Anarquia, 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 Anarquia Anarquia, 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 Anarquia Anarquia, 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 Anarquia Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Paranjei dos miseráveis Eu quero matá-lo Aquele porco capitalista Presentei os ricos Nós menos pobres Presentei os ricos Nós menos pobres 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 Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Valeu moçada Gratidão Que nos protejam dessa pandemia terrível Que está rolando Até mais Obrigado Obrigado Obrigado